Tem um jeito excelente de você lidar com essa questão da psicologia do programador em relação ao código. Fazer pair programming. Quando a gente faz pair programming, a gente se obriga a ser mais objetivo em relação ao que a gente está fazendo. Tem alguém do lado perguntando, por que você está fazendo isso? Por que não desse jeito? Fazer pair programming é um jeito de aumentar a qualidade do código. Eu não sei se você sabe o que é pair programming, muita gente nunca viu por aí, é impressionante. Pair programming é o seguinte, dois programadores estão trabalhando juntos ao mesmo tempo, no mesmo trecho de código. Numa máquina só, ou o outro pode ter uma máquina para consultar o Google, coisa assim e tal. Mas eles estão com um editor de código aberto só, trabalhando no mesmo problema, as duas cabeças olhando para a mesma tela ali, pensando juntos. Pode parecer contraproducente, você pode olhar e falar, eu vou diminuir pela metade a velocidade de programação do meu time, se todo mundo for fazer pair programming, mas não é verdade. É impressionante. Você coloca duas pessoas juntas para resolver um problema, a solução do problema sai em menos da metade do tempo. Não sempre, não é uma regra, é claro. Tem tarefas burocráticas que não compensa fazer pair programming. Então, o pessoal de front-end, por exemplo, quando estiver fazendo aquele javascript complicado, resolvendo um problema que envolva lógica, pair programming é fantástico, vai aumentar muito a velocidade. Se você está montando telas, um trabalho burocrático e tal, o pair programming vai diminuir pela metade a velocidade, porque é basicamente um trabalho de digitação, você nem tem que pensar muito. Mas sempre que o trabalho é analítico, parar, pensar, entender, é impressionante como o pair programming aumenta a velocidade e, ao mesmo tempo, aumenta a qualidade. Você não pode fazer pair programming o tempo todo, porque ninguém aguenta, de verdade, cansa fazer pair programming. Você não consegue fazer uma semana inteira, oito horas por dia, fazendo pair programming, dá estafa no time, não funciona. Mas você tem que fazer com frequência, cria uma rotina de fazer pair programming. Se você nunca fez, experimenta. Experimenta. Tira uma tarde de trabalho aí, chama um colega para trabalhar junto, explica para ele o que é. 102 numa máquina só e, depois, no final, mede a velocidade. Quanto eu produzi sem fazer pair programming, quanto eu produzi fazendo pair programming? Você vai ver onde a gente tem tentado isso, a experiência tem sido, assim, reveladora. É muito, muito legal mesmo, beleza? Se você está gostando do vídeo aí, quer ser avisado, quer saber quando tem vídeo novo, se inscreve no canal, tá? Clica aí para se inscrever, clica no joinha, assim, também, para dar um sinal para a gente de que você está gostando, beleza? Valeu!